Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui eu falo o amigo do JP, por emoção, um vídeo muito bacana pra vocês aqui, um vídeo que é como colocar a música no Minecraft. É simples galera, e aí eu vou mostrar esse vídeo com seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha, ativa o sininho, deixa muito joinha, deixa muito like, se inscreve no canal, se inscreve pra caramba, deixa muito, 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 muito like. Então galera, vamos pro vídeo. Galeramente eu vou colocar um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui. Então galera, eu vou colocar um bloco aqui, colocar um bloco aqui, tá vendo? É um negocinho né galera? Vou colocar uma pedra aqui, uma outra pedra aqui, um negócio aqui e um negócio aqui. Aí eu vou colocar um white stone aqui, não, é isso aqui não. Vou colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui ó, tá vendo aqui? Isso aqui, isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui né galerinha? Aí eu vou colocar assim, assim, aí eu vou colocar assim, 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 aí galerinha, assim, Tá vendo né gente? Como coloca né? No Minecraft é tudo feliz. Então galera, abre o que eu vou fazer, vou colocar mais white stone aqui ó, vou colocar aqui, 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 aqui e aqui. Tá vendo né gente? É muito facinho né, claramente, né? Aí aqui ó, o radinho né? Coloca no Minecraft, aí eu vou colocar aqui, aqui, fica piscando né galera? Fica piscando né galerinha? Agora, quando coloca o radinho, nossa, fica foda com a gente. Fica piscando né? Fica piscando né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.